A mensagem é o povo amigo, aqui de Tabatinga, ela que é a secretária de educação e está representando o homem mais animado do palco, vai falar pelo 25555, vai falar por Manuelzinho, Irani Cunha, fala Irani! Boa noite meu querido povo de Alto Rodrigues, na verdade eu vou roubar o tempo de Manuelzinho para parabenizar todos que fazem a educação de Alto Rodrigues, eu quero aqui uma salva de palmas para todos que fazem a educação de Alto Rodrigues, saiu ontem o resultado do IDEB, que é o índice de desenvolvimento da educação básica, que avalia a aprendizagem dos alunos, dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, e nós de Alto Rodrigues alcançamos uma excelente média, nossa média era 3.9 e nós chegamos a 4.6. A escola Francisco de Oliveira, que trabalha de 6 a 9 ano, que em 2013 teve 3.6, passou para 5.1, um avanço grande. A escola de Barrocas, Manel Venâncio, lá na comunidade Barrocas, 5.3. Então, Alto Rodrigues está de parabéns, mas sabe por que nós educadores estamos de parabéns? Porque nós temos o papai. Se não fosse o nosso papai, isso não tinha acontecido. Eu vou explicar a vocês por que. Fatores importantes para aprendizagem da criança, Abelardo prometeu há 4 anos atrás e realizou merenda escolar de qualidade, onde o aluno chega na escola e toma seu café da manhã, que a gente chama de de jejum. De 9.6, merenda também de qualidade. Até o ano passado, que tinha mais educação, também tinha o almoço e lanche de 3.5. Outra coisa importante, Abelardo, que você fez, permitiu que a gente fizesse, foi a climatização das escolas. Gente, o aluno, numa sala de aula climatizada, ele fica mais tranquilo. Ele tem mais condições de aprender. Então, são fatores, assim, fundamentais. Outra coisa, carteira na escola, nós adquirimos logo em 2014, 500 carteiras. Os alunos têm uma carteira confortável para sentar. Água de qualidade. Todos os alunos da nossa escola, a água do poço desse alunosado, que é colocado nas escolas. Outra coisa importante que Abelardo fez, o texto piora a que me dá para os professores. Abelardo, isso ajudou muito. Por que que ajudou? Eu queria muita atenção de vocês, para vocês entenderem. O educador, ele tem um dia, o professor tem um dia para planejar. Então, isso melhora a prática dele. Outra coisa muito importante, por que que a escola Francisco de Oliveira deu um bom resultado? Por que nós ampliamos a carga horária da disciplina de português e matemática. Eles tinham aula duas vezes na semana e isso ajudou. Então, gente, tudo isso é possível. Por quê? Porque Abelardo atendeu nossas solicitações. O que a gente colocou na cartilha, ele atendeu. E vamos fazer muito mais. Nós colocamos na proposta para a educação, colocar também essas aulas em Tabatinga, aqui na escola Linho Matins e Férez Antônio, para que os alunos também do São José, lá do Férez Antônio, que eles também tenham essa oportunidade para melhorar. Então, olha, para vocês terem uma ideia, de sexta, novo ano, nós estamos em quinto lugar no Estado. Nós estamos em quinto melhor do Rio Grande do Norte de sexta, novo ano. Então, esse mérito não é meu só. É meu também. Mas é de Abelardo, é dos educadores e é dos pais. Os pais que confiaram no nosso trabalho. Quando nós iniciamos em 2013, nós tínhamos uma matrícula de 2.035 alunos. Hoje nós temos 2.659 alunos na rede de ensino. Então, gente, Manelzinho é candidato a trabalhar pelo povo. E Manelzinho, eu não vou dizer aqui projeto Manelzinho, Manelzinho vai defender todos os projetos que Abelardo colocou na sua cartilha. Principalmente da educação. Por quê? Porque eu vou estar cobrando, eu vou estar orientando ele. Então, quem é amigo de Irani, quem é amigo de Léo, de Lília, de Luana e de Leôncio, vote Manelzinho, porque vai estar votando a gente. 25, 5, 5, 5. E muito obrigada. Jesus te ama! E Manelzinho também! Ok? Falou, Irani! Representando Manelzinho, 25, 5, 5, 5, 5. Não tem...